O município de Passo Munhá, o prefeito professor José Martins, que escolheu a metade do seu secretariado, mulheres. Nós temos aí a secretária extraordinária de política para as mulheres, temos a secretária de ciência e tecnologia, secretária de infraestrutura, que nunca tinha visto no município como a secretária de infraestrutura. Temos secretária de educação, secretária de saúde, secretária de agricultura. Então a gente vê que o prefeito professor José Martins valoriza as mulheres, eu não tinha dúvida disso. Isso é importante e está dando muito sério. As mulheres, elas têm um cuidado especial. A professora Ivone, à frente da secretaria de desenvolvimento social, tem feito um trabalho brilhante, juntamente com a professora Carla Souza, em parceria em prol das mulheres do nosso município, isso é muito bom de mim. Fico feliz, esta noite é um momento especial para todos nós. É um momento limpo em Passo Munhá. Aqui nós estamos vivendo um momento político. Aqui é uma confraternização, é uma congratulação. A secretária está de parabéns por estar desempenhando o seu trabalho. São dez meses de gestão e a gente pode observar que muitos eventos em prol das mulheres luminenses já foram realizados no nosso município. Então, parabéns a todos. Para mim, é um momento de satisfação muito grande. Fico feliz também, por na Câmara Municipal de Passo Munhá, nós temos três mulheres que estão buscando a maioria para o povo luminense. E aí eu posso citar vários projetos que foram apresentados por essas mulheres. Nós temos a vereadora Vanusa, a vereadora Alvete e a vereadora Silvia Inácio, que tem trazido pela casa indicações importantes. A vereadora Silvia Inácio trazendo indicações para as mulheres, para os idosos. A vereadora Alvete também sempre muito dedicada às mulheres. A vereadora Vanusa também, uma pessoa que tem realizado um trabalho excelente na Câmara Municipal de Passo Munhá. Então, é uma noite de festa, uma noite de alegria, de confraternização. Eu parabéns a todas as mulheres aqui luminenses presentes.